Os produtores estão apostando na rotação de culturas para aumentar a renda. Nós visitamos uma propriedade na Colônia Maciel, em Pelotas, que está focando no trabalho com o tomate como alternativa da produção de pêssego. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de pêssego do país. São 6 mil hectares plantados. Mas o custo de produção dessa fruta está ficando mais caro e com menos rentabilidade, principalmente para quem fornece para as indústrias. No caso desse produtor, uma série de fatores tem dificultado a produção de pêssego na sua propriedade. Bastante cúmulo de variedades, alguma morte precoce, muitos anos de pomares, então se torna a produção de pêssego por hectare está caindo bastante devido à quebra de produção. 90% da nossa produção é mercado e indústria e tem deixado a desejar. Mauro segue os passos do pai e do avô. Ao invés do monocultivo, ele investe em culturas com diferentes épocas de colheita. O produtor procura diversificar, porque como ele já tem muitos do mercado, ele quer pêssego, ele quer uva, quer goiaba, outras frutas também. Então, a questão de mercado também, e para preencher os espaços, as épocas de trabalho de cada produtor. E, obviamente, aumentar a sua renda também. As outras culturas cultivadas pelo Schoeneman são a uva e a goiaba, com foco agora no tomate. Eles servem de alternativa ao pêssego e exigem os mesmos maquinários e equipamentos. Plantas de cobertura, como a ervilhaque e a aveia, são as principais aliadas no manejo dessas culturas. Um pêssego, ele tem uma duração de 10, 15 anos, uma planta de pêssego, e em alguns casos até 20 anos. Mas, principalmente, esse pomar, quando ele é eliminado, arrancado, a gente não pode colocar o pomar novamente. Então, a gente procura botar uma área de tomate, ou uma área de uva, ou outras culturas, que renove o solo, que tenha a questão de rotação de cultura, implantar a matéria orgânica, a matéria verde, e deixar, no mínimo, uns 2, 3 anos, para colocar, nesse caso, seria pêssegueiro de novo. Isso não é uma exclusividade do Mauro. Aqui no Sul, o foco está no tomate, e produtores de pêssego têm buscado auxílio de instituições para estudar opções para diversificação. Até por pesquisas da Embrapa, o produtor acaba escolhendo algumas cultivares que têm um determinado período de colheita. Então, geralmente, aquele produtor que planta o pêssego e faz esse consórcio com o tomate, ele não planta aquelas cultivares que são mais tardias, que aí seria o período de colheita mais para janeiro, final de janeiro. Com relação ao manejo que a gente tem notado, que a maioria dos produtores preparam a muda em casa e faz o transplante, por exemplo, do tomate na época que é mais apropriada, na época que encerra o plantio ou que as condições climáticas são mais favoráveis. Há muitos anos, os tomateiros do Schoenemanns ficavam onde hoje estão os pés de pêssego. Em 2020, Mauro vai começar a plantar 4 mil pés de tomate aqui nessa área. Diversificar um pouco a área. É uma área que tinha mato, mato de calipa, a gente arrancou. E a gente preparou o solo agora para janeiro escolher umas variedades de tomate para, no caso, de novo, para aumentar a renda da propriedade. Além da venda do fruto, a principal vantagem do tomate é a preparação do solo. Então, geralmente, o produtor que planta tomate, até uma cultura que ela é muito rentável, o produtor faz a correção do solo, faz com o calcário, com a própria adubação. Então, aquele adubo, por exemplo, que o tomate não utilizou, ele serve para o pêssego. E a gente sabe que o calcário tem uma resposta ao longo do tempo. Ele tem até 5 anos que ele consegue agir no solo. Então, a gente nota que aquelas áreas que são plantadas após tomate se desenvolvem melhor principalmente por isso. Porque o produtor já planta numa área que está corrigida, tanto na parte do pH quanto na parte da fertilidade. O tomate é uma cultura que tem recebido mais atenção. Em 2018, representou 30% do consumo de hortaliças dos brasileiros. O objetivo atual dos produtores é poder explorar o mercado em natura do pêssego, continuar a vender para a indústria e garantir o sustento com a rentabilidade do tomate.